Salmo de número 55, os versos 4 até 8 Olha aqui meu amado, minha amada Davi, dizendo assim O meu coração está acelerado Os pavores da morte me assaltam Temor e tremor me dominam Olha o que Davi diz, escuta aqui Ele diz assim, o medo tomou conta de mim Meu Deus Deixa eu ler aqui de novo o que ele diz Ele diz assim, meu coração está acelerado Eu estou sentindo uns negócios estranhos Como se a morte estivesse me assaltando O temor está me dominando E o tremor também E o medo, sabe o que ele fez? Ele tomou conta de mim Aí eu disse Quem dera Eu tivesse asas Como a pomba Eu voaria Até encontrar repouso Sim Eu fugiria para bem longe E no deserto Eu teria o meu abrigo Eu me apressaria Em achar refúgio Longe do vendaval E da tempestade Como é confortante saber que um homem segundo o coração de Deus Que um homem tão exemplar como Davi Um homem amado por Deus Um homem digno da admiração do Senhor Ele também sentiu tudo que eu sinto Ele também se comportou De maneira Como eu me comporto algumas vezes Com vontade de sumir daqui Porque foi mais ou menos isso que Davi disse Davi Em outras palavras Ele disse Que vontade de sumir Meu Deus Davi disse assim Que vontade que eu tenho de desaparecer Eu estou morrendo de medo O medo tomou conta de mim O meu coração está aqui que não para Ele está acelerado Eu não estou conseguindo controlar isso dentro de mim Sabe o que está acontecendo também? O tremor está me dominando O temor E o tremor Eu queria Desaparecer Eu queria Ter asas Como A pomba tem asas Porque Se eu tivesse asas agora Eu sairia voando daqui do meio dessa bagunça E aí voando, 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 voando Para bem longe daqui Eu Encontraria Talvez um lugar Seguro Longe dessa tempestade Longe desse vindaval Glória a Deus Eu quero dizer a você Amado, amada do Senhor Que tem socorro Chegando Para você Toma posse dessa palavra aqui Nessa manhã E você que chegou nessa live Agora Tem socorro de Deus Para você E você precisa Enfrentar A realidade Que você está vivendo Com a ajuda de Deus Eu sinto aqui Davi Nessa declaração Vivendo uma realidade muito difícil E ele queria fugir Ele queria fugir Da realidade Veja Aqui nós temos um caso de muito estresse De muita ansiedade Se nós voltarmos aqui Nós vamos ver Davi Dizendo assim Não são afrontas dos meus inimigos Mas dos meus amigos Ele conta um pouquinho Aqui da história Ele diz assim Olha, o que eu estou passando Olha, o que eu estou passando Não é um inimigo Que estava zombando de mim Porque se fosse Eu poderia suportar Porque meu irmão Quando um inimigo fala de você Quando um inimigo te afronta Você faz assim Eu não estou nem aí Igual a Alicia A Alicia aprendeu esse negócio Virou meme aqui em casa Eu não estou nem aí Quando é um inimigo Que vem para cima da gente E fala um negócio E solta uma para lá E afronta de cá A gente faz assim Eu não estou nem aí Você sabe quem é que está Lhe afrontando Mas quando é um amigo Davi, ele fala assim Não era um adversário Que me tratava com desprezo Porque se fosse Eu não estaria nem aí Eu me esconderia dele Aí ele diz aqui Porém foi você Meu companheiro Meu colega Amigo íntimo Íamos juntos Adorar com o povo No templo E conversávamos Com toda liberdade Amado, amada do Senhor É bem provável Que Davi aqui Ele escreveu Esse salmo aqui Quando um dos Seus principais conselheiros E o seu filho Absalão Conspiravam Contra a vida de Davi Para tomar o reino Para tomar o reino de Davi Aí ele diz assim Se fossem os meus inimigos Mas Eu estou falando De um amigo íntimo Que confusão Que tempestade E aí ele se apresenta E essa oração aqui Ela mostra Uma urgência a Deus Um desespero E ele diz Senhor Não ignores a minha súplica Senhor me ouve Senhor me responde Aleluia 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 E você que é humano Como Davi Como eu Eu que sou humana Como você Todos nós sabemos Que Quando a gente se encontra Diante de Grandes batalhas Diante de grandes Decepções Grandes frustrações A primeira reação Da gente É querer Se livrar Não é assim? Ninguém quer viver No meio de problemas A gente na verdade Vive Lutando Para evitar Problemas A gente vai Crescendo E vai desenvolvendo A habilidade De se livrar Dos problemas Mas tem hora Que a gente percebe Que por mais habilidade Que a gente tenha Tem alguns problemas Da nossa vida É que a gente Não consegue Se livrar deles Como é o caso Aqui de um problema Familiar Davi tinha um filho Que vivia Querendo tomar O reino dele Absalão Que vivia falando Mal dele Pelas costas Que vivia Ali Tentando Cooptar Os seus Principais Conselheiros Para Se voltarem Contra Davi Ah Como os problemas Em família Eles Mexem conosco Nos deixam Para baixo Não é verdade E é mais ou menos Isso aqui Que Davi Estava querendo Passar E ele disse Assim Eu queria Muito Ah Quem dera Se eu pudesse Voar como uma pomba Para algum Canto do deserto Eu me abrigar Amado Amado Do Senhor Primeiro A Bíblia Nos mostra Aqui Que é Absolutamente Normal Nós nos Comportarmos Dessa forma Mas Você sabe O resultado Disso A gente Apenas Adia A luta Para o outro Dia A gente Apenas Adia O confronto Para o outro Dia Porque A luta Não vai Embora A luta Não vai Embora Quando você Cai no chão De costa E bate As pernas Igual Uma criança Meimada Quando você Chora Não é pecado Chorar Chora Desabafa Mas O choro Não resolve Problema Nenhum Estava Conversando Isso Com Minha filha Mais velha Clarinha Muito emotiva E qualquer Coisa As lágrimas Descem Parece uma Cachoeira Diz Filha Isso aí Não adianta Nada Você Não consegue Resolver Os seus Problemas Chorando Se quiser Chorar Você chora Mas Depois Trata De resolver O seu Problema Porque O choro Não leva A canto Nenhum O choro Não resolve O problema De ninguém A lamentação Não resolve O problema De ninguém Você vai ter Que uma hora Enxugar A lágrima Lavar O rosto Se você É mulher Você vai ter Que retocar A maquiagem Você vai ter Que viver Você vai ter Que enfrentar Não adianta Não adianta Você se jogar No chão E bater As pernas E gritar Você cresceu Quando era Menino Você se comportava Como menina Agora você Amadureceu Mas veja Eu percebo Aqui que Mesmo Davi Esse homem Então Segundo o coração De Deus Ele Por um momento Também Teve vontade De fugir Isso é muito Desconfortante Para mim Porque O Senhor Ele mostra Na Bíblia Homens e mulheres Que Eram segundo Seu coração Mas que também Tinham sentimentos Iguais Os meus E eu não preciso Viver me culpando Por isso Quem sabe Você nessa semana Que se passou Disse Ah Senhor Eu queria desaparecer Eu queria chutar O pau da barraca Deus está dizendo Assim Meu filho Minha filha Eu te compreendo Eu compreendo As suas fraquezas Eu compreendo As suas limitações Eu sei Que você é pó Davi Certa vez Ele disse assim Senhor Tu sabes Do que eu sou Formado E tu te lembras Que nós somos Pó Ai Deus Olha pra mim Pra você E diz assim Oh Clarice Eu sei que você é pó Agora você Não pode permanecer Desse jeito Você não pode Permanecer Com essa postura Aleluia Aleluia Por um momento Davi Ele quer fugir Mas aí depois Ele cai em si E ele diz assim É Já que eu não posso Criar asas Como pomba Não é Veja que ele procura Refúgio Na sua imaginação Eu queria ter asa Você nunca vai ter asa Eu não sei se no céu A gente vai ter asa Ou se a gente vai voar De outra forma Ou se No céu A gente Nem vai voar Porque tem tanta coisa Que vai muito além Do nosso entendimento A Bíblia diz Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Jamais penetrou E jamais penetrou Na imaginação humana O que Deus tem preparado Para nós Então Tem tanta coisa Que a gente fica pensando Sobre o céu Que nem existe Como Clarinha Clarinha um dia desse Me perguntou Se vai ter Nutella No céu Nutella Para quem não sabe É um chocolate maravilhoso Delicioso Na verdade É um creme de avelã Maravilhoso E eu disse Clarinha deve ter coisa Muito melhor Do que Nutella No céu Pois bem Davi Ele fugiu um pouquinho Ele foi no mundo Da imaginação E disse assim Se eu tivesse asas Se eu pudesse voar Com uma pomba Eu sairia voando aqui Mas aí depois Ele disse não Ao invés de fugir Dessa minha situação Com a minha imaginação Que isso não vai me levar a nada Eu vou Entregar a Deus Eu vou colocar Nas mãos do Altíssimo Eu vou Enfrentar o meu problema Com a ajuda de Deus Aí ele diz Eu porém Clamo A Deus O Senhor E Ele me salvará Aleluia Deixa eu dizer uma coisa Pra você Transforme Essa sua ansiedade Em clamor Transforme Esse seu choro Em clamor Transforme Essa sua murmuração Em oração Transforme Essa tua agonia Em choro Na presença de Deus 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 está dizendo Nessa manhã Enfrenta Deus está dizendo No dia de hoje Mais uma semana Está começando E eu te dou forças Para enfrentar Não desista Aleluia Olha o que David diz aqui Se você quiser acompanhar Está lá no verso 16 Até o 18 Ele diz assim Depois dele ter falado Olha eu queria ter asa Eu queria voar Eu queria fugir daqui Aí ele diz Não, 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 não Eu porém clamo ao Senhor E o Senhor me salvará A tarde Pela manhã E ao meio dia Olha o que ele diz aqui Eu choro angustiado Mas eu estou na presença do Rei Ele ouve a minha voz Ele me guarda ileso na batalha Sendo muitos Os que estão contra mim Se esse for o sentimento Que te aflinge nessa manhã Muitos, muitos contra você Um exército se levantando O Senhor está dizendo a você Eu te guardo nesta batalha São muitos que se levantam O exército é grande Aleluia Mas o do alto é muito maior Aleluia Louvado, engrandecido, exaltado Seja o nome do Senhor Jesus Olha a certeza aqui de David Eu Clamarei ao Senhor E o Senhor me salvará Será que você pode colocar aqui A mão no seu coração Nesta manhã No dia de hoje Dizer assim O Senhor me salvará Será que você pode dizer com fé O Senhor me salvará O Senhor me salvará Ele está orando E Ele está dizendo assim Eu tenho a esperança De ser atendido Pelo Senhor O Senhor me salvará Ele resgatará em paz A minha alma Contra os que guerreiam Contra mim Se eu fugir Se eu Tiver asas como as da pomba Eu vou fugir E os problemas continuarão Os problemas familiares Continuarão a existir Os problemas financeiros Continuarão a existir Eu preciso enfrentar Eu preciso enfrentar Eu me lembro Sempre que eu prego essa palavra Eu me lembro De um dia Uma pessoa que chegou pra mim E disse assim Eu vou me mudar Deste lugar Ah, eu vou me mudar Pra bem longe Porque É muito problema Por aqui Quando eu sair desse lugar Minha vida vai melhorar Mas ela falou com tanta certeza E eu disse Você tem certeza disso? É Eu vou com a minha família Morar bem longe Porque A razão dos meus problemas Está aqui Nessa rua Nesse bairro Aqui tem uma energia Muito negativa Aqui Tem muito inimigo E se eu me mudar Minha vida vai mudar As coisas vão se resolver Eu disse Amém Se você tem essa certeza Vai em frente A pessoa se mudou Passou Uns anos fora Depois voltou Depois que ela voltou Ela disse Amém Eu percebi Que Pra onde eu for Vai ter problema Deixa eu falar uma coisa Pra você nessa manhã Pra onde você for Vai ter problema Onde você for Você vai encontrar desafio Não adianta Você vai se mudar Porque você acha que Vai resolver a sua situação E você vai ter Lá A plenitude Você vai viver Você vai viver uma vida Perfeita Você pode até passar Os primeiros meses Achando que Que isso é real Mas depois Os problemas Também vão surgir lá E as coisas Continuarão do mesmo jeito Mas ó Fica aí no lugar Que você está E vai pedindo A Deus Graça Sabedoria E força Pra você enfrentar Você está achando Que você vai Se separar Você vai resolver Essa situação Do seu casamento Ah Vou me divorciar Que O amor acabou Né Incompatibilidade De gênios Que é algo Muito usado Nesses últimos dias Ah Eu já amei o dia Hoje não amo mais A Bíblia diz Que o amor Jamais acaba Mas tem gente Se convencendo disso Aí vai Vai pra outro casamento Você vai descobrir Outros problemas Lá Talvez piores Deixa eu dizer uma coisa Pra você Fica aí no lugar Que Deus te colocou Deus está falando Com você Deus está falando Com você Faz como Davi Clame pelo Senhor Olha o que ele diz aqui De tarde De manhã E ao meio dia Ou seja Ele fala assim O dia todo Eu vou manter A minha mente No altíssimo Eu vou clamar Ao Senhor E eu vou confiar Nele Pra me sustentar Salmo 55 16 ao 19 Nós já vamos orar Eu só quero finalizar Lendo aqui Diz aqui A palavra do Senhor Eu porém Clamo a Deus E o Senhor Me salvará Você já disse hoje O Senhor me salvará A tarde Pela manhã Acalma o teu coração No dia de hoje Eu estou encaixando As peças Aleluia Aleluia Eu estou encaixando As peças Diz o Senhor Eu estou trabalhando 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 Tchau, tchau, tchau.